Novena de Santa Rosa de Lima, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nono dia. Rosa, a primeira santa latino-americana. Ó admirável Santa Rosa de Lima, foste a primeira latino-americana elevada à honra dos altares. Desperta no coração dos cristãos deste continente, semelhante vontade de seguir ao Senhor na santidade, sobretudo nos caminhos da caridade, do perdão, do amor, da justiça que se faz opção por causa do Evangelho. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Santa Rosa de Lima, rogai por nós que recorremos a vós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Santa Rosa de Lima, rogai por nós que recorremos a vós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Santa Rosa de Lima, rogai por nós que recorremos a vós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Oração final. Deus nosso Pai, vós nos dais o exemplo dos santos, imitando-os na terra. Possamos sempre mais nos assemelhar à imagem de vosso Filho e um dia habitar junto a vós. Concedei-me por intercessão de Santa Rosa de Lima, vossa fiel servidora nesta terra, a graça que hoje ardentemente vos suplico. Faça seu pedido. Para se viver neste mundo, é preciso que as pessoas sejam mais solidárias, umas com as outras. Nunca se ouviu falar de um rico que levou toda a sua fortuna para o outro lado. Terminamos o nono dia da nossa novena. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.